Você sabia que pode consultar informações sobre remédios na internet pelo Bulario Eletrônico da Anvisa? O sistema conta com mais 135 bulas, com letras maiores e textos mais simples. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Atualmente, mais de 1.600 bulas estão disponíveis no Bulario Eletrônico da Anvisa. Desse total, quase 600 já estão de acordo com as novas regras. Tem letras maiores, texto mais objetivo para o paciente e conteúdo revisado. Para ter acesso ao sistema na internet, agora numa nova versão, basta digitar as primeiras letras do nome do medicamento ou do princípio ativo para aparecer as opções cadastradas no banco de dados. Depois que a bula é publicada no Bulario, a empresa tem até 180 dias para iniciar a fabricação de produtos, incluindo essa bula na embalagem. A especialista da Anvisa explica que as bulas dos medicamentos genéricos e similares não estão disponíveis no Bulario Eletrônico, mas o paciente pode fazer a busca no sistema pelo princípio ativo do remédio. No caso dos genéricos, neste momento, eles ainda não entram no sistema. O que acontece é que a bula do medicamento, que é o seu referência, está lá. E a partir do momento que a bula do referência está no Bulario, o genérico tem que fazer adequação. Segundo a Anvisa, a meta é disponibilizar até 2014 a maioria das bulas revisadas no sistema eletrônico. E para acelerar este processo, serão firmadas parcerias com universidades federais.